Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo no ar, tá? Quero agradecer a todos vocês que têm participado, a todos vocês que têm curtido os nossos vídeos, têm compartilhado. Muito obrigado a todos vocês. Eu leio todos os comentários que vocês colocam também. Desde já quero agradecer. E vamos lá. O nosso tema de hoje é o seguinte. O que ele ou ela acha do seu silêncio? Essa pessoa se afastou, saiu da sua vida e você está quietinha, ou você está conhecendo alguém, só que você agora está quietinha, está quentinho. Vamos entender o que essa pessoa acha do seu silêncio, tá bom? Lembrando que é uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua, você escolha um outro montinho, se o montinho não combinar, ou você participe da nossa promoção, aonde eu respondo as cinco perguntas por um valor simbólico, tá bom? Ou faça a consulta completa também. Canal Enigma do Oriente, fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom, pessoal? Opção 1, Pai Oxóssi. Opção 2, Mãe Ansan. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa, já foi casado, ou está casada, ou está casado. Opção 3, Pai Ogum. Opção 4, Mãe Oxum. Para quem nunca teve relacionamento sério com essa pessoa, tá? É alguém que você está conhecendo, ou alguém que você conhece. Ok? Entenderam? Vamos dar continuidade. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Então, esse é o canal Enigma do Oriente. Primeira opção, Pai Oxóssi. Vamos ver na opção de Pai Oxóssi o que essa pessoa acha do seu silêncio, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver o que essa pessoa acha do seu silêncio para quem já teve relacionamento com essa pessoa, ou está no relacionamento sério com essa pessoa. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver o que essa pessoa acha do seu silêncio. Mentaliza a pessoa. Traz energia dessa pessoa para cá. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver o que essa pessoa acha do seu silêncio. Quem está gostando do canal, deixe nos comentários aí, por favor. Seu comentário é muito importante, que aí o YouTube entende que você está gostando do conteúdo, tá? Bom, vamos lá. Para você que escolheu a opção número 1, O que essa pessoa acha do seu silêncio? Bom, essa pessoa aqui, ela acha que o seu silêncio significa que você está querendo ficar só, que você está querendo realmente se isolar um pouco, e também essa pessoa acredita que você possa estar um pouco triste, você não está bem, ela está respeitando esse momento, entendeu? E essa pessoa tem a pretensão, sim, de poder vir até você. Por quê? Esse ser humano aqui está com uma saudade de você, Ela tem um apego a você, essa pessoa, tá? Essa pessoa tem um apego a você, e recorda muito do que vocês tiveram. Aqui está falando mais para quem está separado, tá? Essa pessoa acha que você também ainda sente saudade dela ou dele, por isso que essa pessoa acredita que você está em silêncio. Essa pessoa acredita que você precisa de um tempo para você poder querer essa reconciliação. Essa pessoa acredita que você está triste, ela acredita que o seu silêncio é um motivo de tristeza, e ela entende que você tem que ficar só para ver se você realmente vai sair dali querendo essa reconciliação, querendo esse momento ainda de vocês. Essa pessoa entende que você tem um apego por ela muito forte ainda, assim como ela também tem em relação a você. Só que, lamentavelmente, vocês não estão juntos. Aqui houve um rompimento, e essa pessoa dá a entender que ela está esperando uma notícia sua, só que ela acredita que você está em silêncio, porque não é o momento ainda de uma aproximação. E essa pessoa entende que você está querendo que ela vá atrás de você. Por quê? Porque até então, essa pessoa entende que vai ter uma oportunidade para vocês ainda ficarem juntos, ela acredita que você também acredite nisso, e ela entende que vocês têm um elo forte para ter um compromisso ainda, numa possível reconciliação. Então, ela acredita que o seu silêncio seja para você realmente ver o que você quer, para você realmente sentir falta dela, ou ver se vai sentir falta dela, para que vocês possam reatar. Essa pessoa aqui, ela entende que o seu silêncio vai demorar mais um pouco, mas você vai vir atrás dela. Ela acredita muito nisso. Ela acredita que você vai dar algum tipo de notícia, algum tipo de sinal, para ter um reviravolta nessa situação. E aí, a pretensão dela é oferecer estabilidade a você. Ela sabe que você não está com ninguém, ela sabe que você não gosta de ninguém, porque ela acredita ainda que você tem muita paixão por ela. E vocês precisam dar um tempo, porque geralmente o tempo, aquela energia de falta, aquela energia de solitude, faz com que um queira valorizar o outro. Então, ela entende que esse período que vocês estão passando é um período bom até mesmo para vocês depois terem um bom relacionamento. Entendeu? Por quê? A falta vai fazer vocês darem o valor um ao outro. Essa pessoa acredita muito que você também esteja nessa vibe, sentindo isso que ela também está sentindo. E ela entende que seu silêncio significa que logo, logo, vocês vão ter uma conversa franca para poder realmente se acertar. Essa pessoa acredita ainda que você está fria ou free nesse exato momento, porque você está querendo ver qual é o melhor caminho para você seguir. Ou seja, você está em busca de clareza, você está em busca de uma reflexão. Essa pessoa acredita que seu silêncio signifique isso. E essa pessoa vai respeitar isso porque ela também sabe que você tem sentimentos por ela. E ela acredita que você esteja planejando alguma coisa para poder vocês se acertarem. esse ser humano que entende que você tem o seu valor e está respeitando o seu silêncio. Seu silêncio está incomodando essa pessoa, vou te adiantar isso, essa pessoa está incomodada com o silêncio, mas também ela vai respeitar porque ela acredita que é o melhor a ser feito no momento é esse silêncio para que vocês possam sim valorizar as coisas certas. essa pessoa sabe que você a ama, sabe que você tem todo um carinho já por ela e essa pessoa vai respeitar esse silêncio porque ela acredita que esse silêncio seja necessário. Então, resumindo, ela entende que você está em silêncio buscando um equilíbrio para você ou justamente para você perdoá-la por alguma coisa que ela possa ter feito, e ela acredita que esse silêncio é necessário e ela sabe que você tem sentimentos, ela não acredita que esse silêncio seja porque você está com alguém, ela não pensa nisso, pelo contrário, ela sabe que você tem sentimentos por ela e que logo, logo vocês vão estar juntos. É o que o Pai Ochoce mandou te dizer através da opção número 1. Muito legal essa opção número 1, gente. Mas, por um acaso, você achar que não tem nada a ver com você, assista o Montinho número 2 que também é para quem já teve relacionamento ou está no relacionamento. ou participe da nossa promoção de o Respondo às 5 Perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela, a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas. É um sucesso essa promoção, muita gente participando e fazemos também desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa. Os clientes que fazem o trabalho geralmente mandam áudio para a gente, agradecendo, quando o resultado sai, isso é muito legal. Quero mandar o pessoal de Portugal, pessoal da França, pessoal do Canadá, México, Japão, Estados Unidos, Suécia, pessoal realmente participando bastante, Suíça e o pessoal da Holanda em peso aqui no canal também. E todo mundo do meu Brasilzão maravilhoso, gratidão a todos vocês. Deixa eu beber minha água aqui. Vamos agora para a opção da manhã sangue, a opção número 2, para quem está num relacionamento sério com alguém ou já teve esse relacionamento sério com alguém. Já morou junto, foi casado, está casado, casada ou casada, vamos ver com a mãe e ação. O que essa pessoa acha do seu silêncio, gente? O que essa pessoa deve achar do seu silêncio? Pentaliza a pessoa. Você está no canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like. Para você que é inscrito, verifica se você continua inscrito, porque o YouTube está fazendo uma revisão aí nos inscritos, então dá uma olhadinha se você está inscrito ou inscrita, tá? Vamos ver o que o seu silêncio significa para essa pessoa? O que ela acha do seu silêncio? Mentaliza, mentaliza essa pessoa. Enigma do Oriente. Pessoal do número 2, da Manhã Sam, o que essa pessoa acha do seu silêncio? Bom, pessoal, essa pessoa aqui, quando ela para para pensar no seu silêncio, ela fica reavaliando a situação de vocês, ela fica sem saber direito o que está acontecendo. Por quê? Até então, essa pessoa achava que tinha controle da relação, tá? Essa pessoa achava que você era dependente dela ou dele. E essa pessoa aqui, ela acha que o seu silêncio significa que você está fazendo uma revisão da sua vida para ver o que compensa, o que não compensa, o que é bom, o que é ruim, tá? Mas essa pessoa aqui, ela acredita que você vai repensar as possibilidades para você poder tomar uma atitude. Ou seja, essa pessoa acredita que o seu silêncio significa que você está se preparando para tomar uma atitude. É um despertar que você está tendo para poder alcançar o seu objetivo. O seu relacionamento com essa pessoa aqui é kármico, é um relacionamento de outras vidas. e essa pessoa acredita que você tem um sentimento grande ainda e que você vai criar um novo ciclo. Ela só acredita que você está, essa pessoa só acredita que você está dando um tempo para si mesmo para você revisar a sua vida. A conexão de vocês é muito forte, tá? Essa pessoa aqui, ela sabe disso e ela acredita que você vai lutar por ela, que você vai querer ela ainda nos seus caminhos. Essa pessoa aqui, ela tem ela tem uma confiança que você vai lutar por ela e que você vai realmente deixar de ouvir amigos ou familiares que possam ter influenciado a vida de vocês com brigas, entendeu? Porque o relacionamento de vocês é muito influenciado e isso realmente incomoda essa pessoa. E ela acredita que o seu silêncio agora você está vendo que essas pessoas que atrapalharam o seu relacionamento e ela acredita que você está fazendo a revisão justamente disso. Aqui, essa pessoa entende que você está planejando alguma coisa para vocês ainda porque essa pessoa acredita que você se afastou pela mente. O afastamento de vocês, independente de quem tenha tomado a atitude ou você ou essa pessoa, foi afastamento pela mente, não foi por falta de amor, por isso que vai haver uma movimentação realmente para poder vocês ficarem juntos. essa pessoa sabe e acredita que você não consegue esquecer o passado que vocês tiveram e ela acredita que o seu silêncio significa que logo logo você vai ter coragem de fazer uma reparação para vocês poderem ficar juntos. Eu vejo aqui realmente aqui um novo panorama no relacionamento de vocês. Essa pessoa entende que o tempo vai corrigir essa situação e o seu silêncio significa que você está buscando uma reparação você está buscando na sua vida um caminho a ser seguido e essa pessoa acredita que vocês estão no caminho do outro. Por isso que ela também está lá dela ela está tendo paciência porque ela acredita que você vai se mover com segurança. No momento você está isolada mas logo logo você vai querer ela de volta. ela acredita nisso porque ela acredita ainda no seu amor ela acredita que você tem o amor por ela e ela acredita que você vai ter um autocontrole emocional forte para poder lutar pelo amor de vocês. Ela acredita que esse término esse afastamento foi momentâneo e logo vai ter uma transformação vocês vão reconstruir a história de vocês. Ou seja essa pessoa ainda mesmo com você em silêncio ela acredita que a relação de vocês existe uma base já concreta aonde não é tão fácil de haver esse desligamento entre vocês. Só um minutinho pessoal. Voltei 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 então essa pessoa acredita que o relacionamento de vocês não vai ser um problema para vocês reconstruir a história de vocês. Fui botar a música que tinha acabado. Então o que acontece aqui aqui existe ainda uma oportunidade de vocês ficarem juntos e essa pessoa sabe mesmo que você esteja em silêncio vocês não vão manter esse distanciamento tá gente? E para quem está juntos o seu silêncio está incomodando essa pessoa ela não vai deixar de falar com você mesmo sabendo que ela errou ela vai querer consertar o que foi abalado aí tá? E essa pessoa sabe que igual você ela não vai achar né gente? então para você que está na relação com essa pessoa o relacionamento de vocês aí está passando por um momento que vocês tem que ter sabedoria como agir demonstrar sentimentos valorizar um ao outro para que essa união realmente permaneça por mais tempo tá? Eu vejo aqui um compromisso sendo selado para vocês novamente para quem está juntos para quem não está juntos você e essa pessoa logo logo vão ter uma harmonia vocês vão ter aí uma reconstrução da vida de vocês juntos tá? Essa pessoa aqui entende que seu silêncio tem que ser respeitado essa pessoa confia em você confia no amor de vocês e sabe que você não está com ninguém ela não desconfia de você em relação a isso seu silêncio para ela não tem nada a ver com uma outra pessoa é muito confiante essa pessoa que vocês realmente tem uma história a ser vivida ainda tá? Bom essa foi a opção número 2 da mãe Ansan é uma tiragem para várias energias se não combinar com a sua realidade participe da promoção de eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas 19 horas canal enigma do oriente fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais deixe o seu nome para a corrente de oração hoje a corrente de oração vai ser feita com o seu obalú coloque o seu nome o nome da pessoa que você gosta e não espere realmente você perder o seu amor para você correr atrás tentar consertar tá bom? fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também deixa eu beber minha água e agora quero mandar o pessoal da Bahia pessoal do Paraná São Paulo Rio de Janeiro minha cidade maravilhosa pessoal de Minas Gerais Goiás pessoal de Natal Acre pessoal de Manaus Amazonas pessoal de Brasília o pessoal do Sul os gaúchos também Rio Grande do Sul quero mandar o pessoal lá também aonde o William mora gente o William Girassol eita rapaz esqueci pessoal da Cidade de Sorriso canal Enigma do Oriente todo mundo de São Paulo todo mundo do meu Brasil maravilhoso gratidão opção 3 pai algum pessoal vamos ver que a opção 3 o que essa pessoa acha do seu silêncio lembrando que a opção 3 é para quem nunca teve relacionamento sério com essa pessoa alguém que você está conhecendo alguém que você já conhece estava interessado ou interessada e você deu uma sumidinha está quietinha no canto o que essa pessoa acha vamos ver traz a energia dessa pessoa para cá por favor e vamos desvendar o que essa pessoa acha do seu silêncio para você que escolheu a opção 3 pai algum você que nunca teve relacionamento com essa pessoa o que essa pessoa acha do seu silêncio cavaleiros de espada bom essa pessoa acha que o seu silêncio significa que você está evitando ela no momento essa pessoa acredita que você está fazendo um jogo um pouco mais difícil para você não se doar com tanta facilidade essa pessoa também acredita que isso é um jogo mas você vai se comunicar que você vai se movimentar para que vocês possam ter uma conversa essa pessoa acredita muito nisso ela acredita ainda que você ainda vai procurar ela essa pessoa tem essa consciência ainda que você vai procurar e que vocês podem sim ainda dar continuidade no que vocês estavam tendo que era uma amizade era um interesse e essa pessoa acredita muito nisso essa pessoa aqui gente ela acredita que você está em silêncio por uma certa insegurança por um certo medo de arriscar entendeu por isso ela entende que você está querendo ficar fria ou frio está querendo não demonstrar tanto interesse só que a conexão de pensamentos é muito grande ela sabe disso entendeu e ela também acha que pode ter pessoas influenciando em você pessoas falando mal dela para você ou pessoas com inveja tentando atrapalhar vocês mas ela acha e acredita que você não vai ficar em silêncio por muito tempo porque você vai tomar coragem para tomar iniciativa e demonstrar algum tipo de interesse por ela para vocês poderem ficar juntos então ela acredita que seu silêncio é momentâneo porque o desejo de vocês é muito grande aqui já tem uma paixão já tem uma vontade de estar junto você traz alegria para essa pessoa essa pessoa quando está próxima de você sente alegria por isso que ela não está entendendo seu silêncio entendeu porque ela realmente ela sabe que vocês se davam tão bem ou estavam se dando tão bem então ela não entende porque você mudou do nada por isso que ela acredita que pode ser influência de terceiras pessoas fazendo algum tipo de fofoca querendo atrapalhar vocês aqui ela acredita que você vai trazer uma renovação para vocês seguirem adiante ela acredita muito nisso ela tem a pretensão ainda de demonstrar para você paixão tentar te seduzir e ela acredita que você vai fazer uma reavaliação da história de vocês ela acredita que esse silêncio é por medo e por influência de terceiras pessoas tentando atrapalhar esse momento de vocês mas no final de tudo esse ser humano acredita ainda no sucesso na estabilidade na superação dessa situação para que vocês possam retomar o início de uma relação para vocês ficarem juntos uma relação de amizade que vai virar amor ou até mesmo uma relação de amizade que você já tem ela acredita muito que vocês vão reatar isso e daí também iniciar um relacionamento tanto com alguém no passado como alguém no futuro alguém que você possa estar conhecendo se a pessoa acredita que o seu silêncio significa ainda que tem pessoas atrapalhando vocês que você tem medo de alguma coisa que você cortou do passado também você tem uma certa dúvida mas que no final ela acredita muito que vai prevalecer o bom senso e você vai querer realmente mudar a sua vida entendeu e vai querer sair dessa tristeza que você está momentânea essa pessoa está te dando a mão para tirar você dessa situação e trazer para você uma clareza trazer para você o que você mais quer que é um relacionamento muito interessante que é a opção 3 do pai ou seja resumindo essa pessoa que acredita que o seu silêncio significa que você está sendo influenciada por alguém ela acredita que você está com medo de se envolver com alguém e de se desligar totalmente do seu passado mas ela acredita muito que vocês vão ficar juntos porque você vai conseguir sair dessa situação pai algum trouxe para você na opção 3 esse esclarecimento se você acha que não combinou com você participe da nossa promoção onde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas 19 horas canal enigma do oriente sempre trazendo para vocês boas tiragens compartilha esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa tá bom opção 4 é da mãe oxum para você que nunca teve relacionamento com essa pessoa é uma amizade nova ou uma amizade antiga e você quer saber o que essa pessoa acha do seu silêncio você está quietinha no seu canto está quietinha no seu canto e você quer saber o que essa pessoa está achando disso traz energia dessa pessoa para cá canal enigma do oriente é o canal da coruja vamos ver o que esse ser humano acha do seu silêncio pessoal mentaliza por favor vamos ver aqui o que essa pessoa acha do seu silêncio para você que nunca teve relacionamento com essa pessoa mentaliza sua situação então pessoal deixa eu beber minha água eita coisa boa a mãe oxum na opção 4 traz para você o seguinte o que essa pessoa acha do seu silêncio bom se a pessoa acha que você não vive uma boa situação e você está com esse distanciamento para você ter um momento de reflexão ela acredita que você está em conflito você deve estar indecisa ela acredita nisso mas também ela acredita que você tem um apego muito grande a ela já ela acredita que você possa gostar dela já entendeu ou está gostando e com isso essa pessoa fica segura ou seguro porque ela sabe que você ainda vai procurar ela quando você estiver bem então esse ser humano está respeitando o seu momento é uma pessoa segura de si ela acredita que logo logo que você sair desse momento de silêncio você vai mandar algum tipo de notícia mensagem para vocês irem dando sequência à inovação da sua vida porque vocês gostavam de estar próximo vocês gostavam de se encontrar existe amor existe desejo e vontade de estar junto existe alegria entre vocês existe uma boa vibração a sua energia é contagiante essa pessoa é uma pessoa muito positiva e ela acredita que logo logo vocês vão resgatar o que vocês estavam tendo ela acredita que esse momento é o momento que você está fazendo as suas escolhas está vendo o que é melhor para você ela acredita que você está indecisa ou indeciso ela que eu falo é a pessoa essa pessoa sabe que logo você sair dessa indecisão você vai escolher o melhor caminho e ela tenha confiança que o melhor caminho seja ela porque você já demonstrou desejo por ela assim como ela já demonstrou por você e ela acredita que logo vai ter uma comunicação entre vocês depois que você sair desse momento aí de silêncio ela acredita que vocês vão ter você deve fazer um convite para ela e ela vai aproveitar a oportunidade para matar a saudade de você para vocês poderem realmente estar junto essa pessoa aqui que você trouxe para a mesa de jogo é uma pessoa muito confiante em si entendeu é uma pessoa bem resolvida mentalmente então ela tem a consciência que você tem um certo gostar dela já e ela tem a esperança que você vai fazer a escolha certa para vocês ficarem juntos porque vocês já tem uma conexão entendeu então ela sabe que você tem sentimentos ela sabe que você precisa curar alguma coisa do seu passado que você possa ter passado agora algum tipo de sofrimento só que ela entende que logo você vai tomar a decisão certa e você vai sim estar com ela assim que você desapegar do seu passado assim que você der esse tempo aí para você mesmo para você ter uma nova oportunidade na sua vida aqui essa pessoa acredita bastante que vocês vão ter o início de um relacionamento seja qual for relacionamento vocês vão ficar amizade colorida relacionamento amor casamento noivado ela acredita que vocês vão ter assim alguma coisa isso é certo ela acredita que o seu silêncio significa que você está tomando essa decisão para vocês darem essa continuidade então o que acontece aqui esse ser humano acredita que você está insegura ou inseguro no momento vai tomar uma decisão entendeu para poder ter esse envolvimento para você poder ter a confiança de se relacionar com uma nova pessoa e ela sabe que você vai fazer as coisas bem devagarzinho para você não dar um passo em falso essa pessoa é uma pessoa muito honesta com os sentimentos que tem e sabe também que você é uma pessoa honesta uma pessoa direita e ela acredita muito que vocês vão estar juntos ou seja uma pessoa muito consciente gente essa pessoa aqui é uma pessoa que sabe o que quer sabe quem quer sabe o que deseja e ela também acredita que você saiba o que é melhor para você por isso que logo logo vocês vão estar juntos tá bom